Fala gurizada, é Luke Santos aqui, esse aqui é o unboxing de algumas peles que eu peguei aqui então a gente vai abrir aqui essa caixa e vamos descobrir o que tem aqui dentro e eu vou abrir junto com vocês que eu não faço ideia do que tem aqui dentro mas eu nunca vi pessoalmente de pertinho bom, eu conheci essas peles através do meu brother, o Ebron Santos a foto minha e dele está por aqui, quando ele veio aqui em casa ele até entrou aqui no estúdio e nem me deu oi direito pulou direto na bateria grande aqui, mas assim, conheci as peles através dele e estava muito afim de pegar esse kit então vamos dar uma olhada como é que é, uma coisa importante esse é um drum review, no caso, eu vou estar fazendo um review das peles e é importante falar, eu não sou patrocinado, porque aí eu não tenho patrocínio de pele nenhum eu sou muito desajeitado tá pra nascer um ser mais desajeitado do que eu então pessoal, peguei essas peles vermelhas aqui da Williams eu me interessei bastante por elas pelo preço de custo delas, que é bem em conta mas vamos ver como é que vai ficar o som, né? nunca experimentei esse modelo aqui, já tinha experimentado a marca, só que outros modelos e vamos dar uma olhada como é que vai ficar essas peles na minha batera grande que é aqui de trás, então quando vocês verem de novo, eu vou estar trocando as peles e é isso aí, gurizada, espero que vocês curtam o resultado e vão ver se eu vou curtir o resultado também beleza? esse é o unboxing das Williams Drumheads, Target Head então... e o review também, beleza? pode crer, então daqui a pouquinho a gente se vê aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A única dificuldade que eu tive mesmo foi no surdo de 18 Que eu senti um pouco de dificuldade no encaixe do ar ali Mas essa foi a única questão O resto todas elas entraram bem certinho E bom, falando um pouquinho sobre a sonoridade Tem um som bem seco Bem seco assim Não é uma pele que Que ela Tem muito harmônico Digamos assim Ela não fica muito grande Ela fica mais seca É como se ela tivesse já uma folgel Curti pra caramba o som que os sons ficaram Curti pra caramba o som que a bateria ficou O único som que talvez eu não tenha me acostumado ainda Foi um pouquinho do bumbo ali Mexi um pouco na afinação aqui e ali Mas o meu ouvido não acostumou Mas é porque eu já estava com o costume da outra pele que eu estava usando Talvez seja só uma questão mais de costume do que propriamente dito O som da pele mesmo Mas eu curti pra caralho Curti pra caralho o resultado final E é uma pele a baixo custo Então se você quer ter um kit de pele todo vermelho E tudo mais Deixar a bateria toda vermelha Eu acho que é um bom investimento Eu acho que Um das peles que tem no mercado Que são coloridas A maioria das peles coloridas são peles caras E Realmente assim eu me senti muito satisfeito Com esse kit aqui Dentro dessa bateria Confesso que eu estava meio cagado Estava meio cagado Estava meio tipo assim Pô será que o som vai ficar bom e tudo mais E pô me surpreendeu Me surpreendeu de forma positiva Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse Inboxing E drum review Das peles Williams Drums Heads Modelo Target Modelo Head Target Target, Head, Head, Target E é isso aí pessoal Mais uma vez lembrando Eu não sou patrocinado pela marca E isso aqui é um drum review Beleza Então se você gostou desse vídeo E quer mais vídeo que nem esse Comenta aí embaixo Se inscreve no canal Curte, compartilha E é isso aí Até a próxima E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti